No último episódio do Brasil Selvagem A onça parda, como chamamos o Puma aqui no Brasil Vive um extenso habitat que passa por todo o continente americano A onça parda tem um corpo projetado para lhe dar vantagem na hora de caçar Elas são muito pacientes quando se trata de perseguir e emboscar as suas presas Quando pegam um animal grande, podem esperar vários dias Antes de aproveitar a oportunidade de encontrar comida Às vezes, encontrar comida pode ser muito difícil para a onça parda Elas têm que competir com um punhado de outros predadores Pelos mesmos tipos de comida Isso inclui o urso negro, americano, onça pintada, lobos cinzentos e o urso pardo Esses outros predadores mudarão, dependendo do habitat do Puma Há uma abundância de tipos de alimentos que a onça parda consome Depende da área onde esses animais vivem Eles são capazes de derrubar animais que são muitas vezes do seu próprio tamanho Sua dieta pode consistir em veados, alces, porcos selvagens e animais menores como Tamanduá Mirim Quando o Puma encontra Tamanduá Mirim em seu caminho Ele costuma atacar e transformando em refeição Embora ele costume lutar contra o predador O que acaba sendo inútil pelo grande poder da onça parda Esses ataques da onça parda no Tamanduá Mirim Ocorre mais em território brasileiro Onde os dois se encontram com mais frequência Em áreas como Cerrado e Centro-Oeste Brasileiro E a região serrana de Cachoeiras de Macacu A onça parda é um animal muito bem preparado para sobreviver E o Tamanduá Mirim vai fazer parte da sua alimentação Se entrar em seu caminho Nossa aventura termina por aqui Deixe nos comentários o que acharam do vídeo Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos E até a próxima aventura